Deixa eu passar uma informação agora pra você, porque o atendimento no TR2 será alterado entre os dias 18 e 22 de novembro para melhorias na infraestrutura. Lá do Centro Cívico, tá gente? A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD, segue com obras de melhorias no prédio do Centro Cívico, pra justamente otimizar o atendimento ao contribuinte e melhorar as condições de trabalho dos servidores. Ótimo, sempre muito bom isso, né, Marcos? Excelente, né, Neto? Olha, e um dos serviços será a troca do sistema de ar-condicionado do TR2, onde fica a praça de atendimento, isso aí, ó, que a gente tá vendo nas fotos, tá? Perfeito. Que permanecerá interditada entre os dias 18 e 22 do 11, tá? Dessa forma, nesse período, os cidadãos que necessitarem do atendimento da saúde, bem como do cartão Piracidadão, deverão se dirigir ao anfiteatro do Centro Cívico, localizado no TR1, tá gente? O anfiteatro ali, pra você se localizar, é bem na entrada, né? Bem na entrada, Marcos, bem na entrada. Os elevadores ficam à esquerda... Isso, exatamente. Bem atrás da escada. Bem atrás da escada. Muito bom. A alteração desse período será no serviço de Xerox e ficará indisponível durante os dias da obra, tá? Os demais serviços prestados no TR2 funcionarão de forma online, por meio do portal da Prefeitura e pelo sistema sem papel. Você também tem mais informações detalhadas, essa alteração e o que você precisar lá no site piracicaba.sp.gov.br. Você sabe, Neto, a gente estava comentando do Lucas, né? Com o Lucas, esses dias, sobre essa mudança lá pro TR2. O Lucas falou que tem levado a voz dele. Foi bom, Lucas. Foi muito rápido, né, Lucas? Fala aí pra nós, Lucas. Pega o microfone. O Lucas comentou, acho que é legal de compartilhar. É, ontem mesmo ele estava lá. Ele ia atrás do Mercadão, é isso? Conta aí, o dia que você contou hoje pra nós, como é que era? Antigamente a sala, pra marcar consulta e exames, era lá no postão, atrás do Mercadão. Atrás do Mercadão. Só que lá fora, consulta, também tinha exames, então era um caos. Demorava? É, demorava. A sala era pequena, era muita gente. E lá o lugar é amplo, tem ar-condicionado, fica sentado, o pessoal não fica em pé. Mudou. Outros quilos? Muito melhor mesmo. No TR2 da Prefeitura. E rápido, né? Muito mais rápido. Você falou que chegou aí, pegar pra sua avó? É, lá no postão tinha três pessoas atendendo, duas pessoas. Aí dá até pra ver pela foto, tem mais de, acho que são 17 ou 18 guichês. Ah, muito mais rápido, né? Muito mais rápido. É só pra marcar a consulta, né? Bem mais rápido. Você chegou lá no antigo postão, lá no postão, antigo posto, né? Atrás do Mercadão. Você falou que você ficou um dia de manhã, aí sua mãe vai te render? É, eu cheguei um dia lá no postão pra marcar cardiologista pra minha avó. Eu cheguei lá, era oito e meia, nove horas. Aí eu fiquei lá até uma e meia. Aí eu tinha matéria pra gravar, minha mãe foi lá me substituir. Caramba, Lucas. Eu fiquei das oito e meia até uma e meia da tarde lá. Depois minha mãe ficou, acho que até umas três e pouco. Puxa. A senha esperando pra tá marcando. Meu Deus do céu. E aí, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Muito mais rápido. Ah, isso é bom, né? E fora de paz também, né? Que dá pra sentar, ter ar-condicionado, pessoa de idade, que lá ficava tudo em pé. Aí é outra coisa, bem melhor. Parabéns, então. Tá aí, ó. Tá aí o testemunho do Lucas, né? Falou pra nós. E vem mais melhorias, né? E vem mais melhorias, né? Isso mesmo. Muito bem. Muito bem.